Nossa, que animação! Ô, dona Jo, ainda bem que a senhora chegou. Chegou na hora certinha. Assim, a gente tá prontinha pra começar a votação do Paredão, entendeu? O pessoal já tá sentado, esperando ser votado e humilhado em rede nacional. Aqui, todo mundo animado? Eu acho um absurdo que não teve a prova do anjo. É que não tem anjo, só tem cão igual a tu. Teve prova do anjo, mas tem monstro. Ô, dona Jo, nós fizemos uma votação aqui pra ver quem seria a planta da casa. E quem ganhou foi a senhora. Eu? É. Vai dançar e segurar essa samambaia até o final do programa. É? É. Então tá. Eu não sou mulher planta. Eu sou a rainha da horta. A samambaia ficou revoltada. Gente, cadê o resto do pessoal da casa? Ó, vão perder as estaletas e vai começar a votação. Ih, Ferdinand tá fazendo a porca, dormindo lá dentro. Tipo a Bela Adormecida. Hum, hum, tá muito enganada, Rasputia. Eu tava montando meu boneco, Mário Eugênio, tá? Aliás, eu e Mário Eugênio estamos sendo perseguidas pelas rachas aqui da casa, tá? Só recebi emoji de cobra no queridômetro, tá? Mas eu não entendo isso como ofensa, não, porque eu adoro cobra. Ih, agora tá fazendo ali o perseguido. Ai, não pode fazer nada aqui. Se chorar, a pessoa faz drama. Se a pessoa fala alguma coisa com a outra, quer treta. Ai, vocês são muito complicadas, gente. Gente, eu queria falar pra vocês uma coisa. Bebeto, eu considero você da família. Tipo assim, sabe aquele tio que fala besteira no churrasco, mas todo mundo adora? Esse pra mim é você. Ferdinando, por exemplo, é como se fosse um pai pra mim. Que pai, garota? Não sou sapo pra ser pai de Girino. Olha... E Teresinha, eu te considero, cara, sei lá, uma tia-avó, vovozona, sabe? Olha pra mim, eu sou quase a sua idade pra ser sua mãe, meu amor. Você te chuca ainda, puro suco. Por isso eu peço pra vocês, família, não votem em mim. Gente, para com essa confusão aí. Vamos deixar isso pra hora da discórdia. O que o Brasil tá querendo nesse momento é alguém eliminado, entendeu? Eliminado. E a votação vai ser no confessionário. E onde é o confessionário? Peraí, peraí, um momentinho, um momentinho. Tô recebendo a informação aqui que não tem verba pra construir o confessionário, então a votação vai ser aberta. Então eu sou a primeira. Onde vai ser? Eu vou pra mim. Eu vou votar nela não porque eu não gosto dela, não. Não é porque ela é baixinha, não é porque ela é chihuahua, não porque ela é antipática, antissocial, não porque ela é metida, não. Não é por causa disso, não. É questão de habilidade. Eu vou votar... ...ne Jéssica. Tereza Saio. Você é muito falsa, garota. Eu achei que a gente era amiga, achei que a gente tava brother. Ai, minha vez. Ai, gente, eu vou direto ao ponto, não vou nem enrolar. Meu voto também é de Jéssica. What the fuck? E aí, gente, como é que tá essa votação? Eu quero votar também. A planta apareceu, gente. A votação tá acirrada, né, entendeu? Tá todo mundo votando na Jéssica. Bom... Eu não posso votar no Ferdinando porque foi o Ferdinando que fez a nossa inscrição para o BBB. Tá vendo? É a planta sensata, né? Tampouco vou votar na minha comadre porque o sonho dela é fazer um reality show, entendeu? Então eu não vou destruir esse sonho. Portanto, a única pessoa que eu tenho para votar é uma pessoa que eu tenho certeza que vai ser muito feliz fora da casa. Eu voto na Jéssica. Porra, mãe! Até você, cara! Filha, é... Pois é, você é a única aqui que já fez um reality show, né? Aquele só para baixinhos. E a vida, sabe, filha? A vida, ela é assim. Às vezes a gente precisa ser eliminado para crescer. Ih, crescer vai ser difícil pra ela, dona Zo. Mas a partir do eliminado, eu concordo com a senhora. Tem que ser ela mesmo. Bom, Jéssica, você nem precisa votar porque você já está eliminada. O nosso combinado, você esqueceu? Ei, que combinado, gnoma? Que mané combinado, trapaceira? Não tem nada de combinado, não. Você não vai participar do BBB, aceita. Não tão rápido assim. Para tudo, ninguém pode ser eliminado antes da votação do líder. E eu sou líder e coloco o Ferdinando direto no paredão. Ah! Eu sempre achei Paulinho Serra o melhor ator dessa temporada. Falei. Ser de não do jogo-objetos do chão. Não! Não pode ser. Eu não aceito. Brasil! Eu não posso ser eliminado. Brasil! Eu que inscrevi a família. Eu que tenho que ser o líder. Eu que sou o líder porque eu fiquei em dia de noite. E você ia receber esse carinho desse cara. Foi muito difícil, cara. Eu quase fui pedredor com Dona Jo e não comi o olho de cabra. É isso que o povo gosta. De fogo no parquinho. Vamos começar a votação. Vamos lá. Como assim? Vai ser paredão? Mas quem vai decidir quem vai ser eliminado? O povo, minha querida. Você nunca ouviu falar que a voz do povo é a voz de Deus. Portanto, você e o Ferdinando vão ter 30 segundos para poder convencer o pessoal que vocês têm que continuar.